Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo vamos dar uma geral do que tem de importante nessa em mais um dia, né? Hoje é uma quarta-feira, trazer detalhes, trazer informações do que está rolando a respeito do auxílio, auxílio Brasil de seiscentos reais. Olha, os rumores, há uma grande expectativa de que isso aconteça. Diversos parlamentares já estão aí se organizando para debater e finalizar isso com o presidente Bolsonaro. O próprio presidente, o Valdemar, presidente do PL, já deseja iniciar o mais rápido possível essa definição. Olha, saiu uma nota através do Ministério da Cidadania a respeito do Vale Gás, sobre muitos questionamentos que estão sendo feitos, beneficiários dizendo o seguinte, eu não recebi em janeiro. E aí, terei direito ao benefício no mês de março? Quais são as regras? O que é que pode se esperar para o mês de março? Técnicos, informam, trazem todos os detalhes e eu vou mostrar para você aqui, tá? Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Como é que está? A família está bem? Quero desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família, tá? Bora trabalhar? Vamos trazer aqui as informações. Deixa eu logo mostrar aqui algumas manchetes que estão rolando aí em vários sites nesse momento, em vários jornais. É importante a gente ficar atento sobre o que é que está acontecendo de importante nesse momento. Uma informação que chamou a atenção foi essa notícia aqui, que eu não tenho nem dúvida, né? Sobre o valor do Auxílio Brasil. Olha só, Auxílio Brasil, valor médio do benefício, não compra sequer uma cesta básica. Isso é lamentável, isso é lamentável. Bem, é o seguinte, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Departamento Inter-Sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o valor médio pago pelo governo federal através do Auxílio Brasil não é o bastante para comprar uma cesta básica. A conclusão foi tomada com base na pesquisa sobre o preço da cesta básica nas 17 principais capitais brasileiras durante o mês de janeiro. Não é novidade. Muitos brasileiros agradecem porque antes, no Bolsa Família, o valor era de R$ 41,00. Quem não lembra disso, né? Vocês sabem que se não fosse esse ajuste de Auxílio Brasil, esse complemento, muitas pessoas estarão recebendo e estariam recebendo bem menos do que R$ 100,00. Esse complemento extraordinário que o governo paga para completar os R$ 400,00. A gente já vinha questionando sobre essa definição. Qual seria o dispositivo para fazer com que esse valor permanecesse para sempre? Infelizmente, o Congresso não definiu, apenas liberou a PEC 23, que é relacionada ao ano de 2022. Ou seja, quando for lá no mês de novembro, no final desse ano, de novo, vai ser necessário ter outra reunião no Congresso, outro debate. Para quê? Para definir uma nova fonte. Lembro, esses R$ 400,00 que estão sendo pagos agora é devido à PEC 23. O dinheiro, a verba está saindo da PEC, PEC 23. Em 2023, já vai ser necessário outra fonte. Por isso, quando for no final do ano, teremos debates para definir isso. E aí é aquela coisa, ruim com ele, pior sem ele. Quando sai essa pesquisa, chamou a atenção de muita gente, aí eu disse, não, eu tenho que falar sobre isso. O valor médio do benefício não compra sequer uma cesta básica, é o valor médio do Auxílio Brasil. Agora, para e pense, imagine se fosse, se essa PEC não fosse aprovada, o governo ia pagar uns R$ 400,00, como? O valor ficaria bem abaixo. E muita gente sentiu isso no bolso quando foi no mês de novembro. 13 milhões e 200 mil pessoas ficaram revoltadas quando chegou o mês de novembro, onde o presidente Bolsonaro tinha dito que ninguém iria receber menos que R$ 400,00. Quando chegou no mês de novembro, tivemos aí milhares, milhões de pessoas que receberam menos do que R$ 50,00. Foi R$ 41,00 mais um reajuste de 17,84%. Outros receberam R$ 106,00, outros R$ 130,00 e por aí foi. A proposta era pagar R$ 400,00 no mínimo. Depois teve toda aquela discussão, ah, vamos pagar em dezembro. Depois, não, vamos pagar em janeiro. Depois o próprio ministro João Romaneto voltou atrás e disse, não, a gente não é obrigado a pagar esse retroativo de novembro. Por isso que está uma luta, uma briga e alguns parlamentares estão cobrando e a gente está esperando essa definição. Nesse momento, o que se sabe é que o governo não vai pagar mais PEC, essa PEC não, esse retroativo do mês de novembro. Mas, eu sempre digo, não podemos abrir mão, não podemos perder esse direito. Isso é igualzinho para os pais-chefes. Os pais-chefes, em 2020, deveriam ter recebido cota dupla, não receberam. Quase dois anos depois, foi que o Congresso tinha derrubado esse veto do presidente Bolsonaro e resolveu liberar R$ 600,00 a R$ 3.000,00. Aliás, nem todos os pais-chefes receberam, né? Cerca de 824 mil pais-chefes fora do Auxílio Brasil receberam, ou estão recebendo desde o dia 13 de janeiro, os pais-chefes fora do programa Auxílio Brasil. Os pais-chefes que estão dentro do programa Auxílio Brasil, essa semana, hoje já é quarta-feira, estamos aguardando se o governo, se o ministro, né, Roma Neto, o ministério, vai confirmar os pagamentos agora para fevereiro ou não, porque até agora não se sabe de nada. Ninguém sabe, infelizmente, se alguém está falando por aí que em fevereiro vai ser liberado o pagamento dos pais-chefes, é tudo mentira, são fakes, não existe ainda definição. Então, estamos aguardando, essa é uma decisão que cabe ao Ministério da Cidadania, porque o dinheiro já tem. O presidente liberou R$ 4 bilhões e R$ 100 milhões para pagar, e aí só pagou aos pais-chefes fora do programa Auxílio Brasil. Dentro do programa Auxílio Brasil tem mais de 400 mil pais, que todo dia me questionam, Alex, será que paga em fevereiro? Alex, por que o governo não pagou em janeiro? Alex, será que paga em março? Então, essa expectativa ninguém definiu ainda. Se alguém está espalhando por aí dizendo que vai sair em fevereiro, é mentira. O governo não confirmou. Estamos torcendo que saia em fevereiro. Por isso que segunda-feira, dia 14, começam os pagamentos com o final do NIS 1, mas aí o governo está fechando a folha de pagamento, está atualizando o sistema. O governo tem essa semana, hoje, quarta-feira, tem essa semana praticamente até amanhã ou no março, sexta-feira, para definir se vai pagar os pais-chefes agora em fevereiro ou se vai ficar para outro mês, março, abril, enfim, vai ser definido ainda. Então, a gente não pode abrir mão do retroativo. Assim como os pais-chefes não abriram mão e agora a gente está aguardando os pagamentos. Então, é uma situação delicada, é uma situação bastante difícil essa questão do retroativo. O governo quer que a gente esqueça. Eu sempre toco na tecla, não podemos esquecer. Se você perdeu o seu direito, esqueceu o seu direito, é isso que o governo quer. O governo quer isso, que a gente esqueça o retroativo. Então, não podemos esquecer, temos que cobrar, temos que lembrar sempre. Agora eu pergunto, os parlamentares, vários parlamentares, devem começar a aumentar o nível de cobrança, de exigência e dizer, olha, eu quero a liberação do retroativo do mês de novembro. Então, temos aí 13 milhões de 200 mil pessoas que receberam menos do que 400 reais e o governo disse que iria pagar. E agora está dizendo que a lei não obriga. Que história é essa? A gente precisa estar acompanhando isso de perto, tá? É importante a gente estar acompanhando isso de perto. Bem, o auxílio de 600 reais é promessa nesse momento. A volta do auxílio emergencial pode acontecer, mas a grande questão é, Alex, esse Vale Gás não recebi em janeiro, terei direito ao benefício agora no mês de março? Então, preste atenção, você que não recebeu o gás, você que não recebeu, não foi selecionado para receber em janeiro, será que você vai receber em março? Então, bora lá. A próxima parcela do auxílio gás será pago no mês de março, próximo mês, para as famílias de baixa renda inscritas no programa. Essas são selecionadas automaticamente a cada dois meses, mês sim, mês não, antes do depósito ser realizado. A escolha dos beneficiários é feita com base nos dados no card único inseridos pelas prefeituras. Dessa forma, quem ficou sem o benefício bimestral no valor de 52 reais em janeiro, agora pode ter uma nova chance no mês de março. A primeira rodada de pagamentos contemplou cerca de 5 milhões de famílias, foi exatamente 5 milhões e 580 mil famílias. O objetivo é ajudar as famílias a comprarem botijão de gás e cozinha de 13 quilos. Agora, quem vai ter direito a receber esse Vale Gás no mês de março? Alex, preste atenção. Os recursos do programa, segundo o Ministério da Cidadania, que vem através dessa pasta, mas a responsável pelos pagamentos, quem libera os pagamentos é a Caixa Econômica Federal. Então, para receber o benefício, é necessário estar escrito no card único e manter os dados sempre atualizados. Contudo, só esse registro não basta para ser selecionado, pois é necessário cumprir alguns requisitos básicos. Então, segundo a Caixa Econômica Federal, segundo o próprio Ministério da Cidadania, em nota, o auxílio gás é pago da seguinte maneira. É pago a essas famílias. Famílias que têm renda de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 606,00 por pessoa, e famílias que possuam algum membro beneficiário do BPC. Sobre esse membro beneficiário do BPC, há uma incógnita, porque no mês de janeiro, famílias com membros do BPC deveriam ter recebido. Eu recebi várias reclamações. Vários beneficiários do BPC simplesmente não receberam. De acordo com as regras, no segundo caso citado, a família pode ou não estar escrita no card único. Vale ressaltar que mulheres vítimas de violência doméstica que estejam debaixo de guarda de medidas protetivas teve prioridade no mês de janeiro para a liberação dos pagamentos e aquelas famílias com a renda zerada. Famílias com algum tipo de renda, mesmo sendo famílias maiores, mas volumosas, poderão agora entrar em março. Agora, como saber se eu vou receber esse vale gás em março, Alex? Segundo o Ministério da Cidadania, a cada dois meses é feita uma nova análise na base de dados para verificar se novas famílias serão incluídas no programa. Então, cabe a data prévia fazer isso. Sendo assim, quem não contou com benefícios em janeiro pode estar apto para receber o vale gás agora no mês de março. Se passar a cumprir os requisitos, os interessados em verificar a situação dos depósitos podem consultar a partir já do pagamento do mês de março. Ou seja, quando estiver bem pertinho do pagamento do mês de março. Então, você pode consultar através do aplicativo do Auxílio Brasil, baixa o app. Você pode baixar também o aplicativo Caixa Tem, baixa o app. Ou você pode fazer pelo atendimento da Caixa, ligando para o telefone 111, segundo o Ministério da Cidadania. Outras dúvidas também podem ser sanadas diretamente com o próprio Ministério da Cidadania, entrando em contato pelo telefone 121. Famílias de baixa renda, famílias de baixa renda, que estão naquela classificação de extrema pobreza e que têm renda zerada. Essas têm prioridade total. Alex, eu tenho renda zerada. Minha família aqui tem cinco membros. Eu não fui selecionado em janeiro. Isso quer dizer que agora, no mês de fevereiro, eu tenho uma grande chance de entrar? Tem total chances. Agora, lógico, é esperar, porque o Ministério vai fazer uma seleção grandiosa. Lembro também que o próprio presidente Bolsonaro, ele já está em contato com a Petrobras, eu inclusive mostrei a entrevista dele, que já está em contato com a Petrobras, para poder aumentar a liberação de um orçamento maior. Mas eu lembro que o governo tem R$ 1,923 bilhões disponíveis para o Vale Gás. Quanto é que foi gasto até agora? R$ 300 milhões. O governo gastou até agora R$ 300 milhões. Ué, se tem R$ 300 milhões, porque se tem quase R$ 2 bilhões, R$ 1,9 bilhão, mais de R$ 1,9 bilhão, como é que só liberou R$ 300 milhões até agora? Pois é, o próprio presidente disse que está tentando aumentar agora, com a Petrobras e o orçamento. Ou seja, já são alguns parlamentares que estão cobrando, a quem? Ao presidente. Presidente Bolsonaro. Quer ser eleito novamente, então, trate de ajudar a população de uma forma mais rápida. Então, é isso que a gente está aguardando. Beneficiários do Auxílio Brasil, agora é ficar na expectativa. Mês de março, vem aí uma nova lista, uma nova seleção. Eu já vi rumores de que 5,58 que entrou em janeiro, esse número poderá ultrapassar os R$ 7 milhões. em março. Então, é ficar aguardando agora com grande expectativa. Tá? Espero ter ajudado. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. você vai se casar com um abraço. E aí